A Polícia Civil do Maranhão, por intermédio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Balsas, com apoio operacional da 11ª Delegacia Regional de Balsas e a 10ª Delegacia Regional de Imperatriz, desencadeou na manhã da última quinta-feira a Operação Tissifone, com o objetivo do cumprimento de mandados de prisão temporária contra suspeitos de homicídios e buscas e apreensões em endereços residenciais e nas unidades prisionais de Balsas e Imperatriz. Foi mais uma investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Balsas, bem sucedida, que levou a solução de um crime que ocorreu em julho deste ano. A vítima foi o Thiago, morreu ali em frente a uma casa de Chouço, e imediatamente iniciamos as diligências investigativas, em contato com os familiares dele, com amigos, as pessoas que estavam com ele na festa, logo veio a notícia de que ele vinha sendo ameaçado por um suposto envolvimento com a mulher de um traficante dessa cidade de Balsas. A partir dessas investigações, com técnicas avançadas de apuração, nós identificamos o número dessas ameaças e começamos a destrinchar esse caminho criminoso. Paralelamente, os investigadores coletaram imagens de câmeras de segurança e conseguimos identificar os executores do crime que agiram a mando desse traficante que estava detido e está detido nesse presente momento na penitenciária regional de Imperatriz. De lá, ele descobriu o envolvimento da esposa dele com a vítima e determinou a morte dessa vítima. E esses executores assim agiram simplesmente porque pertencem ao mesmo grupo criminoso. Ou seja, mais do que um crime de homicídio, há também a presença aqui de uma verdadeira associação criminosa que age em unidade de desígnios. Por determinação de um de seus líderes, esses executores, que são dois, mataram um indivíduo que não tinham pessoalmente eles nada contra, simplesmente porque ele se envolveu com a mulher do chefe deles, com um colega de facção deles. Conseguimos provar isso nos autos, representamos pelas prisões desses indivíduos, pelos executores. E o que foi cumprido hoje, durante as prisões, também realizamos as buscas com autorização judicial e foram encontradas drogas, foram encontradas armas nas casas desses autos e por essa razão, muitos deles também recebendo a voz de prisão em flagrante delírio, no crime de tráfico de drogas, crime contra o Sistema Nacional de Armas, e foram autuados e agora estão à disposição da justiça e responderão pelos seus crimes. As investigações se iniciaram, tendo como objetivo a demonstração da materialidade e apuração da autoria, causa e circunstâncias do homicídio que vitimou Tiago Augusto Pereira de Souza, ocorrida no dia 8 de julho, em frente a uma casa de shows no centro da cidade de Balsas, sendo suspeita a Mara Rodrigues Carvalho, companheira do traficante Mauro Jefferson da Silva Barros, conhecido como Géo, líder faccionado da região, e que se encontrava preso no presídio regional de Imperatriz. A par destas informações, as autoridades policiais representou pela decretação das prisões dos suspeitos e por buscas em seus endereços, inclusive nos presídios de Imperatriz e Balsas, a fim de prender os envolvidos. Hoje nós damos cumprimento a quatro mandados de prisão temporária contra os investigados do homicídio, o mandante, dois executores e um outro indivíduo, ele também é presidiário, no qual a linha telefônica utilizada para o contato entre o mandante e o executor está cadastrada em seu nome, então é por isso que é necessário averiguar também a sua participação nisso. Durante as buscas, quatro pessoas foram detidas com quantidade de drogas e também com armas, quantidade significativa de drogas. Inclusive, a esposa do criminoso, do mandante, ela foi presa, detida, consigo na sua casa, quase dois quilos de cocaína, o que revela também a sua participação ativa no mundo do crime, além de duas armas de fogo, entre elas uma pistola .40, talvez a utilizada no crime. É claro que, evidentemente, as investigações prosseguirão nesse sentido, o que pode revelar sua participação, inclusive no homicídio da vítima. Na residência de outro detido pelo homicídio, também foi encontrada a quantidade significativa de droga, aproximadamente um quilo de maconha e um quilo de crack, e ele, a esposa dele, também ali em atividade de mercância de drogas, recebeu na voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e também pela posse ilegal de arma de fogo, porque foram encontradas munições naquelas casas. Nas buscas, foram apreendidas duas armas de fogo, munições, uma grande quantidade de drogas, aproximadamente 1,8 kg de cocaína, 900 gramas de maconha e 950 gramas de crack, além de dinheiro e diversos aparelhos celulares, além de outros objetos úteis, ao deslinde do caso. Como roupas utilizadas pelos executores na ocasião do crime, por tais razões, os nacionais Larry Emanuel de Souza Silva, Thalia dos Santos Nascimento, Samara Rodrigues Carvalho e Leonel Carvalho Pereira, receberam voz de prisão por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Nós cumprimos os mandados de prisão temporária também nos presídios, afinal, dois dos suspeitos estão detidos, um na unidade prisional de Balsas e outro na penitenciária regional de Imperatriz. Eles foram presos na data de hoje por esse crime, por essa investigação de homicídio e também realizamos buscas nas celas desses detentos. Foram encontrados telefones celulares, que agora serão periciados e acredito que ajudarão ali a comprovar ainda mais esse crime, bem como outros que porventura tenham sido praticados por esses criminosos de dentro do presídio.